Pode me chamar de diversão Passa o tempo do teu coração Dá o nome que quiser Pode me presentear com solidão Se houver motivos pra cantar Eu aceito Ventania sobe e morro acima E eu já sei que hoje, menina Silêncio já vai terminar E se eu te perder por um segundo Peço pra parar o mundo Te deixar me seguir Vem, é por aqui Onde eu costumo E onde eu quero me esconder Vem Me embriagar de amor De amor Do jeito que só você Sabe fazer Melhor ombro pra pedir consolo Se o destino te deixa pra trás Eu me apaixono mais Faz que segue e me ignora Mas quando quer botar pra fora No meu colo vem se abrigar Vou cantar Quantas vezes tiver que cantar Pra ver teu coração curado Guardo pro fim As armas de um apaixonado E então eu te renovo Me põe, me põe, me põe em brasas Pra queimar no ventre teu Vem Me embriagar de amor De amor Do jeito que só você Sabe fazer Eu te perder